Música A garantia que muitas fortes e amores tem de prazer Viva, viva 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 Se me chamar eu tô junto Vida fecha eu chego Todo carinho do mundo eu quero te dar Pode ficar só olhando Daqui a pouco eu vou chegar E vou contigo eu vou dançar Eu sou eu 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 Quero ver o amor de Deus Que semana eu tô junto Que cabeça eu cheia Tô o carinho do mundo que ela te dá Tô olhando Que amor eu vou chegar E o monte no céu Vem, 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 vem Me enganou Me enganou Eu acho que perigo Vem, 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 vem Cuidado vai ter Nem a minha sombra É só o seu Revolução O barco é grande Caixou o tempo E a garantia De muitas dores de amor E da luta de mim Me enganou Seu amor E da luta de mim É bom O barco é grande É só o tempo E a garantia De muitas dores de amor E da luta de mim Prazer E da luta de mim Geral Cabras Vem, 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 vem Under A garantia Nem ador É só o momento Que medindo